Olá pessoal tudo bem com vocês bom pessoal vou mostrar para vocês do zero como a personaliza o meu desktop tá eu tenho postado alguns vídeos aí no qual meu tema tem ficado no estilo bem bacana tá que é esse estilo aqui tá pessoal com esse tem esse wallpaper vermelho mas eu postei com esse wallpaper aqui o estilo do meu caderno plasma dessa forma aqui tá pessoal agora eu vou mostrar para vocês do zero como vocês podem personalizar e melhor tá vou deixar o link na descrição aí dos sete ou dos sete melhores hallpapers né que eu baixei né para utilizar com esse tema aqui com esse desktop tá vamos começar primeiramente pessoal a gente precisa transformar o painel aqui do KDE em um painel flutuante tá e para isso basta a gente ver aqui na área de notificação tá pessoal e aí habilitar o seu vai tá bloqueado assim tá você precisa no Big Linux né você precisa entrar na pessoal nas configurações do KDE e no caso do Big Linux é aplicar esse tema aqui tá quando você aplicar e você marca ele essa essa segunda opção layout da área de trabalho e janela caso ele bug alguma coisa reinicia a máquina e aplica novamente tá agora eu vou cancelar e agora pessoal a gente vai começar as alterações aqui no nosso desktop desktop tudo bem eu vou entrar aqui no modo edição vou habilitar aqui alterações desktop vou entrar no modo edição tá primeira coisa que eu vou fazer pessoal eu vou transformar esse painel em um painel flutuante tá é ok agora que ele já é um painel flutuante né pessoal eu posso reduzir o tamanho desse painel tá eu vou reduzir o tamanho dele eu vou alinhar ele ao centro tá pessoal vou alinhar ele ao centro e vou reduzir o tamanho dele vou colocar ele aqui por enquanto desse tamanho tá ok aqui pessoal a primeira coisa que eu vou fazer eu vou remover vou entrar aqui no modo edição vou remover esse paginador aqui tá e aqui pessoal vou clicar na área de trabalho adicionar um painel vazio tá eu vou vir aqui na opção adicionar painel adicionar o painel vazio agora que eu adicionei o painel vazio eu vou vir aqui aqui pessoal entrar no modo edição e vou mover esse painel aqui para a lateral direita tudo bem é ok feito isso pessoal agora eu vou vir aqui em mais opções né eu vou colocar esse painel companhia flutuante também tá aqui pessoal eu vou alterar o tamanho dele para 36 tudo bem e é eu vou configurar pessoal esse painel as janelas passam para trás tá e eu vou dizer para você porque o que é depois de depois tá ok feito isso agora a gente vai depois que ele tá ali eu vou alinhar ele aqui ao centro tá bom e eu vou pessoal diminuir o tamanho dele aqui tá ok agora que ele tá aqui ao aqui no centro ele tá no tamanho bacana vou colocar ele desse tamanho vou permitir que ele cresça só um pouquinho mais tá eu vou arrastar essa setinha pessoal para cá porque eu quero que ele fique mais ou menos aqui tá dessa forma tudo bem e prontinho feito isso eu já posso sair aqui desse desse painel mas aqui pessoal vou novamente nesse painel e vou adicionar nossa área de notificação tá eu vou colocar aqui adicionar o widget e eu vou colocar aqui a nossa área de notificação tá uma outra coisa que eu vou colocar aqui é o botão para ligar e desligar tudo bem eu vou adicionar ele aqui e eu vou configurar aqui pessoal esse botão ó configurar né eu vou habilitar para ele mostrar encerrar a sessão e reiniciar tá vou aplicar e já vai aparecer aqui os quatro botões para mim e aí eu já posso dar um ok tá pessoal uma outra coisa que pode colocar aqui eu vou entrar novamente no modo de edição adicionar o widget tá eu gosto de colocar a lixeira tá pessoal vou colocar lixeira aí e gosto de colocar também notas adesivas a nota adesiva prontinho feito isso pessoal eu vou arrastar eu vou entrar aqui no modo edição eu vou arrastar a minha lixeira aqui para baixo tá e vou arrastar aqui notas adesivas também e prontinho agora pessoal já posso né eu tenho aqui esse ícone de de mostrar a área de trabalho né eu não vou tirar ele daqui mas eu vou remover pessoal algumas coisas desse painel a primeira coisa que eu vou remover é a área de notificação tá e vou remover também um relógio daqui porque a gente vai adicionar o relógio aí e a gente vai adicionar ele na área de trabalho tá pessoal e agora nosso desktop tá praticamente configurado exceto por uma questão tá pessoal a gente precisa agora alterar os ícones tá e vamos alterar os ícones e a gente precisa alterar também pessoal é e primeiro a gente vai alterar o estilo de aplicativo vou deixar do cavanto aqui tá não vou mexer aqui nesse cara por enquanto o estilo do plasma a gente vai alterar tá a gente pode colocar o estilo do plasma pode até ser o fluente round aqui ó esse mesmo e cores pessoal a gente vai alterar tá eu tenho alguns aqui que eu baixei tá é para vocês baixarem deixa eu só identificar aqui qual que é e aí ó tenho esse aqui tá e aí ele vai ficar dessa forma aqui tá pessoal mas por alguma razão ele não quer aplicar no Dolphin né ele não quer aplicar aqui no Dolphin a alteração e eu tenho esse cara aqui tá pessoal e eu tenho esse cara aqui tá pessoal bom bom pessoal eu reiniciei aqui tá identifiquei qual que era o erro e aí pessoal aqui vai estar selecionado o cavanto um dark tá você tem que selecionar pessoal é esses caras aqui tá eu vou selecionar esse aqui ó o light e aí pessoal ele já vai alterar aqui para mim as fontes do sistema tá as cores dos sistemas e da pasta tudo bem é feito isso pessoal eu vou selecionar aqui envolvendo decorações de janela tá e eu vou selecionar aqui o fluente dark road tá pessoal que é para ele ficar com aquela transparência lá atrás do papel de parede tá agora a gente vai pessoal alterar os ícones tudo bem e para você baixar pessoal esse decora essa esse estilo de de cores aqui você vem aqui ó baixar novos esquemas tá e você coloca esse nome aqui tudo bem eu vou colocar a descrição do vídeo aí o nome tá e aí e aí você aplica em decorações da janela o dark road esse fluente road dark já vem por padrão tá então você não vai precisar baixar tudo bem aqui ícone está pessoal a gente vai utilizar o ícone reversal para baixar ele você vem aqui baixar novos tá e aí eu vou desinstalar ele e para conseguir mostrar para vocês como vocês vão fazer tá e aí 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 a gente vai procurar pessoal pelo ícone reversal tá reversal e aí eu baixei esse aqui para testar né é esse aqui tá pessoal isso aqui são os ícones baseados nos ícones da xaube tá ele já tá aqui como instalado tá pessoal mas eu tinha desinstalado ele eu vou desinstalar e aí e aí beleza você vai clicar aqui em instalar e aqui pessoal vai perguntar qual versão você quer baixar eu vou baixar pessoal a versão aqui ó tem a blue né black a brown a cian e a green eu vou baixar a green tá que é essa versão aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e pronto feito isso eu posso fechar aqui e vou aplicar o meu tema de ícones tá pessoal e aí Pronto, tema de ícones aplicado, né? E aqui tá o nosso sistema aí, personalizado, tá? Agora a gente vai pras finais aí, pras configurações finais do nosso sistema, tá? Pode ver que o ínico da lixeira já mudou, o de notas adesivas também, tá? Eu posso até vir aqui no modo edição. Na verdade é porque quando mudar o estilo do plasma, ele vai mudar isso daqui também, né? Então não vai fazer muita diferença. Se a gente alterar o estilo do plasma, ele acaba alterando ali também, né? Então o ícone já está aplicado. Agora a gente vai, pessoal, alterar o plano de fundo. E pra alterar o plano de fundo, pessoal, eu vou entrar aqui na pasta onde estão os meus hallpapers, né? Tá nessa pasta aqui, que é a pasta que eu vou deixar pra vocês, né? E aqui eu tenho alguns papéis de parede que eu posso estar escolhendo aí pra poder utilizar, tá? Eu vou utilizar esse vermelho aqui. Que eu acho que ele dá um contraste bacana com esse tema aí, cara. Ele deu um contraste muito bom, meu. Realmente ele deu um contraste muito bom com esse tema, tá? Agora, pessoal, eu vou alterar aqui o tamanho desse painel, tá? Vou colocar 40, né? E vou diminuir o tamanho desse painel aqui, tá? Vou entrar no modo edição. Vou diminuir o tamanho dele mais ou menos aqui, tá? Ok. Agora, pessoal, vamos corrigir aqui o tamanho do nosso painel aqui. Ele tá desse tamanho, né? Vou colocar aqui. Vou permitir que ele... Cresça um pouquinho, né? Ok, assim já tá bom já. Agora a gente vai adicionar os nossos widgets, tá, pessoal? Vamos entrar aqui no modo edição, né? E adicionar o widget, tá, pessoal? O primeiro widget que você precisa ter, né? É o PlasmaDry, tá? Que é o que a gente vai colocar aqui no nosso menu, tá? Então a gente vai entrar aqui no modo edição. A gente vai aqui adicionar o widget. E a gente vai aqui baixar novos widgets, tá, pessoal? Vamos digitar aqui por Plasma. DR, né? E ele vai aparecer aqui embaixo pra gente, tá? Vou só aumentar aqui a tela pra vocês verem. E ele vai aparecer aqui. O meu já tá instalado, né? Mas vai aparecer o botãozinho pra você instalar aqui, né? E aí você instala. Depois que você instalar, você vai entrar novamente no modo edição, né? Adicionar o widget e você vai... Adicionar ele aí no seu... Painel, tá? Eu vou remover agora. Eu vou entrar no modo edição, né? Eu vou remover o lançador do Big Linux. E vou deixar somente ele, tá? Aqui ainda em adicionar o widget, tá, pessoal? Eu vou adicionar na minha área de trabalho. Eu vou adicionar... O monitor de sistema, tá? É só digitar aqui, ó. Monitor. Que aí aparece aqui, ó. O uso da CPU, tá? Vou colocar ele aqui. Vou só aumentar o tamanho, tá, pessoal? Aumentar um pouquinho o tamanho. Colocar ele mais ou menos aqui pra não cobrir ali, né? Eu posso também diminuir ele aqui, ó. Mas ele vai... Diminuir ali o... Vou colocar ele mais ou menos aqui, tá? E aqui, pessoal, eu vou nesse configurar aqui, ó. Eu vou aqui ocultar o fundo. Nesse ícone aqui eu oculto o fundo, tá? E aí eu tenho aqui também velocidade da rede, tá, pessoal? Aqui velocidade da rede... Você pode escolher onde você vai colocar, tá? Eu vou colocar ele desse lado aqui, ó. Colocar ele desse lado e vou ocultar o fundo dele aí, tá? Novamente em adicionar o widget, tá, pessoal? Vou colocar aqui tempo. E aí eu vou adicionar o previsão do tempo, tá? Vou colocar o previsão do tempo desse lado aqui, tá? Clicando aqui no configura, eu posso configurar. E eu posso colocar a minha localização aqui. Que é Pirapora Brasil BR, tá? Colocar completo o nome. Que aí aparece São Paulo. Pirapora e sala de São Paulo. Pronto. E aí eu oculto o fundo dele aqui também, tá? Tentar deixar ele o mais alinhado possível. Ok, acho que aqui já tá alinhado, né? Agora a gente vai adicionar, pessoal, o relógio, tá? A gente vai adicionar o widget, né? E a gente vai colocar relógio digital, tá? Aqui no relógio digital, pessoal, a gente pode aumentar o tamanho, né? Eu vou aumentar o tamanho dele. Vou colocar ele mais ou menos aqui no centro, tá? Colocar ele mais pra cá. Ele já veio com o fundo oculto, tá? Posso mostrar, ó. Mas eu não quero. Eu vou deixar assim. Quando eu clicar, pessoal, ele vai automaticamente abrir aqui o calendário pra mim aqui embaixo, tá? Tinha mais alguma coisa aqui que eu tinha deixado. Ah! Uso de disco, tá, pessoal? Vamos entrar aqui novamente no modo edição. Adicionar o widget. E vamos colocar o uso de disco, tá? Tá? Ele tem aqui o uso total da CPU, uso de disco. Vou colocar aqui o uso da memória. O uso da memória. Vamos colocar aqui também. Deixa eu ocultar o fundo. Colocar o uso da memória. E agora a gente vai colocar o uso de disco, tá, pessoal? Esses widgets que eu tô adicionando aqui, ele já vem por padrão. Tá? Ele já vem por padrão no sistema, tá? Podem ficar sossegados. O único que você vai precisar baixar é o... O único que você vai precisar baixar, pessoal, é justamente o do menu, tá? Que é esse cara aqui, ó. Agora, pessoal, a gente vai, né, modificar algumas animações do nosso sistema, tá? Pode ver que ele tá com essa animaçãozinha aqui, ó. É meio chula, né? Eu não gosto, né? Então a gente vai vir aqui, pessoal. Em configurações, tá? Aparência. A gente vai aqui, ó. A gente vai voltar aqui. Não, em aparência. É aqui, ó. Comportamento, tá? E aqui a gente vai em efeitos da área de trabalho, tá, pessoal? Aqui em efeitos da área de trabalho, a gente vai procurar pela opção de borrar. E aqui a gente vai marcar, tá, pessoal? Ela vai tá meia marcada pra você. Você marca ela, né? Clica aqui nessa setinha e configura aí o efeito de borrar que você quer. Se você quer forte ou fraco, tá? Eu coloquei aqui, né? Eu gosto de deixar ele aqui. Porque ele não fica tão forte assim. Eu posso aplicar aqui pra testar. Tá vendo, ó? Ele ficou com o efeito de borrar bem bacana aí. Não ficou muito forte, tá? E aqui, pessoal, pra fechar as janelas, eu gosto de colocar o efeito de despedaçar. Ou seja, quando eu abrir a janela e fechar, ele vai ter esse efeito de despedaçar, tá? Janelas instáveis também, tá? Que é pra quando eu arrastar a janela assim, ele dá esse efeito de mola, né? E lâmpada mágica, tá, pessoal? Que é pra quando eu minimizar, ele ter esse efeito de gelatina na janela, tá? Então, pessoal, cada opção dessa aqui, ele vai fazer uma alteração no visual do sistema, tá? Então, você tem que aplicar e testar e ver a modificação certinho aí pra você não ficar com dificuldades, tá? Qualquer coisa, você aplica o tema padrão, refaz de novo, entendeu? Vai devagarzinho, que você vai conseguir personalizar certinho. Depois que você aprender, você vai conseguir fazer o tempo todo isso daqui, tá? Então, aqui, pessoal, basicamente, o nosso sistema, ele já tá com as alterações. Agora, a gente precisa, pessoal, adicionar mais algumas coisas aqui no sistema, tá? No caso, eu só vou... Eu vou digitar aqui alguns aplicativos, tá? Por exemplo, eu vou abrir o Spotify e eu vou fixar ele aqui, tá? E eu já posso fechar. Então, eu venho aqui de novo, coloco, por exemplo, o KdenLine. Eu vou abrir ele aqui. E aí, eu vou fixar, tá, pessoal? O Gnome Boxes também. Eu vou abrir ele, né? E eu fixo ele aqui. Precisa abrir? Não precisa, tá? Mas, pra mim, é mais rápido. Gerenciador, né? Gerenciador de tarefas. Vou abrir e vou fixar ele aqui, tá? O que mais que a gente precisa? O Gimp. Dá pra arrastar. Mais fácil. Dá pra arrastar ele. Tá menu, gerenciador de arquivos, Chrome, Firefox. Gnome Boxes. Tenho o Brave. O Brave eu gosto de colocar ele mais ou menos aqui. O KdenLive aqui. O que mais? Deixa eu ver se aqui no Office tem alguma coisa que eu queira colocar. Ah, o Configuração do KDE. No Kis. Então, eu vou fixar no modo tradicional. O OBS já tá fixado. Agora ele já está com o efeito de despedaçar Tá Então não fica mais aquele baque aí Aqui também E você ainda pode pessoal De quebra Aqui em comportamento você pode Mexer na velocidade da animação Você pode deixar ela mais suave Tá vendo Pode deixar ela mais suave Ou deixar ela Mais rápida, tá Acredito que aqui Seja uma Coloca ele pra ir mais rápido mesmo Bordo da tela Efeitos da área de trabalho A gente já mostrei pra vocês O bloqueio de tela Meu bloqueio de tela pessoal Eu posso Ó, por exemplo Configurar a aparência Já tá aqui O papel de parede, tá Área de trabalhos virtuais Deixa eu conferir aqui Decorações da janela Que eu acho que dá pra gente Mexer em alguma coisa aqui Tá pessoal Deixa eu entrar no modo edição Desse painel Separador de margens Eu vou remover Aí ó Aí eu preciso configurar Painel, né Aí eu preciso configurar Painel, né Quando eu abrir Um aplicativo diferente Ele não vai Pessoal Deixa eu abrir Um aplicativo aqui Qualquer um aqui Só pra Instagram Ele vai aumentar Ele vai aumentar O painel Tá Ele não vai É Ele vai aumentar E o máximo que ele vai Ele vai Quanto mais ícone Colocar ele vai aumentando E não vai Bugar o painel Tudo bem Bom, acho que é isso Tá pessoal Já tá aí Nosso sistema Está configurado Tem também Esse tema aqui Que fica ainda melhor Esse tema aqui Fica até melhor Porque ele combina Mais o verde Aqui Dos textos Então fica ainda Mais bacana E agora a gente Precisa alterar O nosso menu Aqui Então novamente A gente entra aqui No modo edição Tá Eu vou vir aqui Em configurar Vou vir aqui Em choose Tá pessoal E vou digitar aqui Chrome Tá E aí pessoal Vai aparecer Esse Iconezinho De menu De aplicativos Do Google Chrome Tá Que eu Se eu não me engano No Chrome OS É parecido Mas eu acho que Lá é redondo Tá Então eu vou Dar um ok Aqui Dar o aplicar Ele vai alterar Ali pra mim E eu vou ficar Com esse ícone Nesse estilo Tá Entrando aqui No modo edição Né pessoal Eu posso até Deixa eu ver aqui Eu acho que É o estilo Do plasma Pessoal Que tá Tá Deixa eu entrar aqui Em configuração De novo Tenho certeza Que é o estilo Do plasma Que tá Tem esse aqui O transparente Ah sim Era isso que eu tava Utilizando Tá Que o ícone Aqui ficou Bem certinho É isso aí pessoal Desktop personalizado O que que você achou Que você gostou Deixa o like aí Se inscreva no canal Tá Pra eu tá fazendo Mais vídeos Como esse aqui Tudo bem Agora eu posso Bloquear aqui A alteração De desktop E aí Tá aí Nosso sistema Totalmente Personalizado Além do mais Pessoal Você pode Também Aqui na central De controle Do sistema Você pode Em personalizar Tela de autenticação Né Você pode Pessoal Alterar O tal do Breeze Aqui Né Selecionado Ou não tá Nenhum Que tal O do Breeze Selecionado E aqui pessoal A gente pode Você pode Colocar uma Imagem de Logon Tá Eu vou Colocar uma Imagem aqui E vou Mostrar pra Vocês Como que Vai Ficar Linux Vou Colocar Esse azul Aqui Ó Vou Aplicar Pronto Eu vou Fazer Um Logoff Aqui Vou Gravar Com Meu Celular E Mostro Pra Vocês Como Ficou Tá Bom pessoal Consegui Gravar O vídeo Pra Vocês Coloquei Pra Vocês Um Trecho De Como Fica A Imagem De Quando Incerra A Sessão Como Que Ele Faz O Login No Sistema E É Isso Pessoal Se Você Gostou Deixa O Like E Se Inscreve No Canal Valeu E Até A Próxima Próxima